as peças, colares, anéis, pulseiras e muito mais presenteie alguém especial em sua vida com a beleza acessórios para o cabelo tudo isso você encontra aqui e você pode revender nossas peças atacado e varejo, venha nos visitar temos várias lojas no Brás esperando por você Adão Bijuterias, paixão feminina você quer cuidar? venha nos conhecer, produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19, lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para sua saúde produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19, esperamos você A nova sensação da música jovem sertaneja Júlio 10 Contrate o show de Júlio 10 12-99-243-6393 Facebook www.facebook.com barra sertanejo Júlio 10 A nova onda do sertanejo jovem Júlio 10 E eu te quero só pra mim Vem dançar comigo, baby Mas tem que ser coladinho Baby, 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 baby Não faz assim comigo, não Juan e Roberto Leve este show para a sua cidade Já tive mulher que maltratou meu coração Já tive mulher que me tirou da solidão Quem foi que fez? Contatos para show Ser operadora 12 911-164531 Ou visite o nosso site Juan e Roberto Leve este show para a sua cidade É só com você que sou feliz Juan e Roberto O show que vai emocionar você Apoio Adão Bijuterias Visite o nosso site Comércio de couro Ladeira Taubaté Especialista em celas Arreios Calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria Materiais para tapeceiros E artigos de couro em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro Ladeira Taubaté Eles são sucesso Eles são românticos E levam até você o melhor da música setaneja Os Gargantas de Prata Carlos e Jonathan Paixão, cerveja e mulher Mulher, cerveja e paixão Cidade Os Gargantas de Prata Contatos 11 998752679 E 12 991164531 E-mail carlosijonatancd Arroba Hotmail.com Os Gargantas de Prata Carlos e Jonathan A melhor pedida Para animar o seu evento Contrate Está no ar mais uma edição do programa Tone 7 Costa Mais uma vez agradecendo o carinho e a audiência De cada um de vocês aí do Neve Vale Vocês aí de qualquer parte do Brasil Do mundo Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês Está só começando mais um programa Tone 7 Costa E hoje recebendo da cidade de São José dos Campos Faz tempo que não vem cá Já faz mais de um ano Ah, faz Rosana e Mimim Dois anos Quanto tempo? Dois anos Você não vem aqui no programa? É, que não vem no programa Não, não está brigando para isso tudo não Não, não faz Faz dois anos sim Nós não vou ver aqui faz dois anos Ah, você vem aqui Que nós não vem Que não vem Que não vem Nós viemos três ou quatro vezes já, né Maravilha E hoje retornando de novo Sanfoneira Rui Oi Oi E vamos começando com Rosana e Mimim Depois nós temos Toniel e Juscel Beleza E o nome lá do homem de boné lá? É o Agostinho que está aqui Agostinho Está visitando Agostinho, é o Agostinho Compositor, né? Compositor Lá de São José dos Campos, né? Maravilha, hein? Vamos lá Com a primeira música Recebendo, recebendo Nessa tarde É Rosana e Miminho E Rui na Savona Deixa eu cair Vamos lá Mica d'água Vamos lá Música Coração de abençoa dela, Abre a entrada para buscar a guarda-vireira. Coração de abençoa dela, Coração de abençoa dela, Cada um é o momento, É um homem, O seu cabelo são bem-vindos, Aventilha de mentira, O meu coração vira praia, A minha terra, A sua recarga, A minha história é a tua vida. Coração de abençoa dela, 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 Música É, Rosano e Mimim, Ruina, Susana, e vamos lá. E aí, o Programadorizante Costa, agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês aí. Quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Bosque da Saúde. Eu encontrei lá na papelaria da Rosângela, ele falou, não perca um só programa teu. E também o Dias, Dias aí da Chaca do Visconde, bombeira, não bombeira o Dias, que não perde um só programa. Está lá sentado no sofá agora, hoje pode estar mais gelado, hein? E acompanhando a gente. E gostei muito, Mimim, tá bom? Obrigado, obrigado. Qual é o nome do trio? Os Rússio Noz. Hein? Os Rússio Noz. Jânio Mimim e Rui Marcelo. E Rui Marcelo? Isso, sim. É, maravilha, hein? Ele da sanfona, hein? Está até sentado, olha o tamanho da sanfona. Quanto baixa é isso aí? 120. 120? Gente, essa é sanfona mesmo o pessoal vê, né? Ah, aí, Martinho. E vamos agradecer ao Deus, carinho de todos vocês. E aí, Rosana, como é que está? Estou bem. Muito calor, mas está bom. Está muito calor? Está ótimo. Como é que está o São José Piscão? Muito bom. Lá está fresquinho. Lá está fresquinho? De manhã, estava, né? De manhã. De manhã, está. E vamos lá. Vamos com mais uma música? Vamos. O que tem a rosa? O que tem a rosa? Ah, eu vou fazer para você, 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 você. Vamos lá. Rosana e Mimim, Rui, Poxo, Póli, Rui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sinto saudade, amém, sonho também Andei recado, rosa não querendo Sinto saudade, amém, sonho também Andei recado, rosa não querendo Música Adeus, amém, sonho também Adeus, amém, sonho também Adeus, amém, sonho também E aí, e aí, e aí, e aí, o programa do Desete Costa agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês E mandando um abraço para vocês aí de toda a Tauaté, toda a Pina Mangaba aí Ah, chega mais para cá aí, vamos lá E aí o programa do Desete Costa, gostei Uma dupla bem raiz vocês dois, não é? Sim Ah, você nasceu na Arosa? Nasci na Arosa, criei na Arosa Tirava leite? Só de sapo Ah, isso ali é o talão que eu vou beber um leite de sapo, né? Diz que é boba garganta, dá um cobrilho, você vai ver E você é nascido aonde hoje? Cafelândia, cidade de São Paulo Cafelândia Criado no Paraná No Paraná Casado com uma mineira lá E nasceu esse troço aí, lá no Paraná Oh, é isso aí Canta demais a menina, hein? Ela canta demais Ela é... Tem mais irmãos ou só você? Somos em cinco Cinco e quatro Cinco e quatro Você é a caçula? Um falecido Das mulheres, sim Das mulheres, sim Sim Então tem homem mais novo que você lá? Tem Tem homem mais novo Faz tempo também, faz um bom tempo E o rapaziada de Borré, né? É o meu amado amigo, meu docinho Primeira vez, né? Compositor, cantor, também Que bom, hein? E hoje veio pela primeira vez que não teve visitar E no programador, Zé, te gosta? Muito bom E qual é o telefone de contato, Rosana? 30 18 22 97 Ou 8 1 3 6 7 2 6 3 Certo O que você achou, Mimim? Cantar em pé é melhor do que sentado, né? Sorta mais Para sortar a voz é melhor Fica mais solta a voz Não é só a voz, né? É só a voz Mas ele sorta mais a voz Eu não gosto de falar sentado, não Prende a voz Não dá risada, meu Deus do céu Falando sério Eu agradeço muito a Deus por uma coisa Porque está faltando Um ano E 10 meses Para mim completar 80 anos Você está brincando Você está um moleque, ó Cabelo preto Cabelo pretinho Tem mais essa 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 Ah, é essa Aí, né? Meu Deus do céu Tem essa, velho Ó, Rosana A tua me gosta Quando você vem cá Aquela música Ui, como é que é? No final não é vapar No final não é vapar Como é que é? Você vai cantar a música Então, como é que é? Faz o quê? Ai ou oi? Arrepia tudo Como é que é? Vamos cantar essa aí Não, vamos analisar no final É, fala oi Oi É oi É oi É o Rosana e vem Vamos lá Confira aí Na tela da diversidade Pra você Vamos cantar primeiramente Uma romântica, né? Romântica Chega essa, gente Quem está apaixonado aqui É bonita Essa é boa Eu fiz sempre Os presentes aqui Quem está apaixonado Se apaixonou Marquinhos está sendo apaixonado Tá, Marquinhos? Essa é boa Tá, tá, Marquinhos? Só mais uma Cadá-lo, né, Marquinhos? Os presentes Para os seus ouvintes De casa Os seus ouvintes aí Qual é o nome da música? Laços Aberto Laços Aberto Oh, essa é boa São José As Dama de Ouro Eu mando pra todos lá, pessoal O Simãozinho 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 Tá ligado Simãozinho Forte abraço Simãozinho É Pelo Sodito Sodito, também Tu vai, tu vai, mim Vamos lá Curtou com a Júlia mesmo, né? Vamos lá Rosana e Mimini Ruina Zambana Beijo No Oh, inverno Sem amar Música 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 Vamos conhecer produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté, Box A19. Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para a sua saúde. Produtos naturais dentro do mercado municipal de Itaubaté, Box A19. Esperamos você! Comércio de couro, ladeira Taubaté. Especialista em celas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral, com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de couro, ladeira Taubaté. Eles são sucesso, eles são românticos e levam até você o melhor da música setaneja. Os Gargantas de Prata, Carlos e Jonathan. Paixão, Cerveja e Mulher, Cerveja e Paixão. Leve esse show para a sua cidade. Os Gargantas de Prata. Contatos 11 998 75 2679 e 12 991 16 4531. E-mail carlosijonatancd.com. Os Gargantas de Prata, Carlos e Jonathan. A melhor pedida para animar o seu evento. Contrate! Sou foda na cama antes do laxo, na sala ou no quarto, no merco ou no carro. Eu sou foda na cama antes do laxo, na sala ou no quarto, no quarto, no quarto, no quarto, no quarto. Ah, tá no ar, cê me pegou. Tava fazendo uma pose aqui. Desculpa aí, pessoal. Tava fazendo uma pose para bater o retrato assim. Cê me pegou, Marquinhos. Estamos de volta com o programa do Lizete Costa. Mais uma vez, agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês aí. Você que acabou de gastar o vídeo agora. Muito obrigado. Pegou. Pegou sem querer, querendo, não é, maquinhos, mas aqui é fogo. E recebendo faz tempo, não vem cá também, não faz? Não faz, não. Não faz seis meses, né? Acho que não faz seis meses. Não? Não. Não pode dar uma mesa. E recebendo Toniel e Jocel. Qual o nome da mamãe que ela assinou aí na casa? Pose. Pose. Papai é o João. João Moraes. João Moraes. O João lá da padaria também pediu pra dar uma... Alô, o João da Panificadora União. Alô, o João. Muito obrigado aí pela audiência. O João e... Luzia? Luzia. Sônia Luzia. João e dona Luzia aí. Muito obrigado aí na Panificadora União aí. Vem tendo fãs e acompanhando o programa. É um abração para vocês que estão aí acompanhando a gente. E foi de uma dupla raiz boa, mas boa demais. É o pai e filha lá de São José dos Campos. Canta bonito, hein? E agora vamos receber... Mas cantando bem também pra vocês aí em casa. Pra você que acabou de ligar o seu vídeo agora. Toniel e Jocel. Tudo bem, Toniel? Beleza, Donizete. Um abraço pra todo mundo aí do... Tá vendo a TV Cidade, né? O pessoal de Caçapava lá. Aí, vai falando. Os familiares lá da minha namorada. Um beijo pra ela que tá trabalhando lá. E os parentes dela, quase que a Caçapava inteira lá tá. Os parentes dela, né? Os parentes dela tava assistindo. Os meus familiares aqui de Taubaté também. Eu falei uma pergunta que a gente foi, fala aí. O pessoal de Acarií, né? Tá tudo ligado aí na TV Cidade. Enfim, todos os... Pai, me rei. Eu queria mandar pra minha namorada aqui. Tá grávida, de quatro meses. Ô, dois. E ela tá lá no telinho, assim. Tem que casar aí antes que finasse, hein? Ou vai esperar ir nascer pra levar o... Vai esperar nascer. Pra levar a aliança. Hoje em dia não precisa mais. É, leva a aliança, filho, né? O pai é melhor. É, vó, eu gostei. Vale o nome da namorada? Daniela. Daniela. E os familiares dela, tá lá assim, né? Um abraço pra todos. Tá bom, tá aí que você tá assumindo esse filho e tá com muita satisfação. Não tá? Tá louco pra ver o molequinho. É moleque ou é menina? Não sabe ainda. Não sabe ainda. Não apareceu ainda. Próximo tração hoje aparece. E agora o Toniel, o que acontece? Já casou umas 10 vezes e agora tá de namorado novo. O que que tá acontecendo aí? Ah, então, então, aí, né? Então, na praça aí, ó. Em busca. Tá meio na vassoura? Não, tô bem. Não, agora também não, né? Não, agora também. Firmou, né? Firmou, né? Tá trocando namorado todo dia, não, né? Não, não, não. Agora tá na linha certinho? Certinho. Então tá bom. Vamos lá! E essa barbinha é putiça? É putiça. A gente fala uma roça putiça. Como é que fala? Putiça. Passou carvãozinho aqui pra dar um... Não, mas você fez isso aí? É plantado ou é... É... É seu, né? Cresceu depois dos 30 anos. Só tinha os pelinhos. Só tinha penúgio. Só tinha penúgio. É, você vendo aí a luta, o Atena, o Grande Vale, Toniel e José Obrantão. Vamos lá! Cumpriu uma mata virgem, do coronel Canto Lira. Pesce. Música Pesce. Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta Muita gente admira Canoa de tibaneira Varejão de guaiuvira A boita peça uma louva Dois remos de sucubira Se joga a carapa na água Sozinho o homem não tira Que a vida é bicho a isto Quando cai na minha mira Puxa o arco e joga a flecha Na lua rando revira Muita gente não conhece O cantar da corruíra Nem sabe o gosto de bem A vida com sububira Morando lá na cidade Não se pode camboquira É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não volta nem tirado 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 E aí? Bom lá! Daniel e José No programa Dona Zé Te Costa Agradecendo o carinho A Odisse de todos vocês A camboquira é bom Você comeu camboquira? É Da onde vem a camboquira? Camboquira é o broto da abóbora, né? Ah, parabéns! Nota 5, nota 10, né? É isso mesmo? É isso Nota 10 Eu não sabia Você que sabe Quem leva mais o jeito de roceiro É o... Você sempre vai na roça? Eu vou Quatro cavalos Quatro? Você tem mais o jeito de roceiro, né? Então um potrinho Que tá pra nascer aí Que não nasce nenhum Filho de jegue, né? E esse tem mais cara De pegar no cabo da onda Se segurar o outro Segura o outro É verdade E como tá a dupla? Ah, deu uma parada Pra autocrirurgia Agora no final do ano, né? Você fez cirurgia do quê? Fiz uma cirurgia de nariz Você que é o cesareano? Não Nariz e garganta Aí tiveram que dar uma encostada agora Começou o ano já Eu já vou um bolso Tirurgia onde? No nariz No nariz Pra diminuir? Não deu certo Não deu certo Não deu certo? O que a gente fala? Fiz pra respirar melhor Ah, deixa pra ir na garganta? Roncava um pouquinho, né? E na garganta? Pouquinho? Pouquinho Aí a turma ia viajar, né? Ficava na casa do pessoal lá De manhã fica todo mundo mal-humorado comigo Não sei o porquê A mulher veio pra ir no Sofá uma vez Não aguenta, não aguenta, né? Vai ser um trator, então, né? A hora é na noite de... Trator João Baird Quem ganha do barulho de trator A gente tem ninguém merece por isso Tem jeito, né? E... Então agora a dupla voltou pra valer, né? A gente vai voltar com tudo agora É? Vamos arrumar as músicas Que é do meu pai, né? Que é o compositor João Moraes Um abraço pra ele Um abraço pro João E a gente vai estar gravando o CD esse ano A gente vai estar com a banda completa Você mora com o João ou com a mãe? Eu moro no Camoé Ele saiu de casa Ah, é? Ah, já tá morando no Camoé? Tô morando no Camoé Quatro meses? É, foi há uns três meses que eu tô morando, não? Ah, então o menininho De namoro mais tempo Já tá quatro meses de gravidez, né? Quatro meses de gravidez Maravilha Então tá morando com a mulher? Isso, ela tem um filhinho também de seis do Danilo Juntou o trapo, como é que fala? Juntou também Juntou o trapo? Juntou É, como diz o Caipir Juntar o trapo, né? Ela ajuda eu cuidar dos bichos também, pô Ajuda? É mais dela que meu Você cura o bicho? Eu cuido dos bichos Não, mas tem que curar o cavalo Tem, tem que caçar o É, muito gasto, também, veterinário Doração, todo dia O duro é cortar o capim e dar pro cavalo Não, isso aí eu... Corta o capim e dar atrás o capim e o cavalo Você trabalha em duro, gente Eu já dou o filme direto É duro, não vai Você fica muito duro, né? Não sei, eu não me dá a rota Você não me dá a rota? Eu não me lido Você corta o capim e você dá atrás e você dá pro cavalo Você nunca deu pro cavalo? Capim Vamos lá, com mais uma música Toniel e Josiel Agitando essa tarde pra vocês aí na TV Cidade Vamos lá Essa é boa, hein? Qual a onda? Vamos? Vamos chamar? É aí? Poporria, vamos fazer um poporri Poporria, beleza Vamos lá, segura aí, galera Eu não caio do cavalo Nem do muro e nem do gaio Prendeiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu disse de lá não caio Levanto de madrugada E pego o pingo de arvalho A viola é meu trabalho Eu só me gostou Caminheiro que lá vai indo No rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da terra Aí mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Eu lamento que é meu Cuida bem do meu cavalo Teu venado, pai de Deus Do meu cachorro grandeiro Jogado índio, brigador Minha velha espigada E o violão chorador Oi, Caminheiro E faça esse favor E aí é o que eu quero agradecer a força Agradecer o carinho de vocês E cada um de vocês aí Muito obrigado aí pela audiência E aonde você tem cavalo mesmo? No Set Ross Ah, é? No Tocos Barra É cavalo de raça? Não é Não é de raça É mangalarga? O meu é mangalarga com gambolino Ah, então é de casa Não, é que legal jogo É mistura É mistura É mistura Você também é mistura O que? Ah, eu sou mangalarga com um pão E muito bom E a dupla tá excelente, hein? Essa foi o Caminheiro, né? Caminheiro e a primeira do John Carreiro lá Esqueci o nome agora Ah, maravilha E vamos, manda mais uma, o telefone seus agora Vamos falar o telefone da dupla Telefone Telefone, o WhatsApp é o meu, né? É o 91710539 Agora tem o 9 antes, né? 12 91710539 E o Face? O Face é Toniel e Josiel A página pro pessoal curtir Toniel e Josiel E ainda a gente tá com a página normal É Toniel e Josiel Não tem o E no meio E tem e-mail também? E-mail é toniel e Josiel Arroba gmail.com Tem site? Tem também é toniel e Josiel Tem tudo, então, ó Barra Wix.com Tá lá no Face, lá no pagão Barra Wix Wix.com Maravilha Toniel e Josiel E vamos agradecer também a pessoa aí Presidente Prudente Meu abraço a todos vocês que estão assistindo Esse ano, no momento, aí Tá ouvindo aí na rádio De seu News O nosso programa Todas as terça-feira Das 13h às 14h Um abraço pra vocês aí Da FM Impacto Aí de Presidente Prudente Nosso muito obrigado pela audiência E agora vamos lá no Rio Grande do Sul Alô Zezé Moreira Alô Rio Grande do Sul Alô TV São Leopoldo Aí a moçada aí acompanhando Das 22h às 23h Toda sexta-feira Toda sexta-feira O programa Tomizete Costa Segunda-feira Parece que é o Teodoro e Sampaio Os amigos do Teodoro Terça-feira é Gilberto e Gilmar Quarta-feira Liliane Camargo Quinta-feira O Zezé que faz um programa Bão lá que tá vendo Na TV dele E na sexta-feira São nós lá, hein Vocês vão passar lá Semana que vem, tá? Essa semana ou outra Vem também lá Tá na São Leopoldo aí No Rio Grande do Sul Aquele abração pra vocês, hein Porque a hora eu vou aí Pro Gramado Essas canelas Esse lugar Pra tomar um vinho aí E comer uma carne boa Lá tem uma carne boa, hein Por que que a vaca Aqui tem a carne dura E o boi aqui A carne é dura, né A gente se o rato é meio dura A carne é macia Por que? Sabe, hein Lá não tem morro, né Não tem morro? Não tem morro Ah, então aqui De tanto subir De tanto subir morro Fica nervo Com músculo Músculo Aí fica dura Vai na roça Aí mesmo Sem tempo É o músculo, né Daí tem o músculo E lá não tem morro Lá é só plano, né Aí fica só filhazão Só filhazão Ah, meu Deus Cara em vermelha, né Cara em vermelha Eles gostam de cara em vermelha Você gosta de cara em vermelha? Não, eles gostam Cara em sanguentada Ah, eu vou lá Peguei um vinho Vamos lá Tony, eu e Juscel Mando pro papai João João Moraes E a mamãe? A mamãe tá lá Se nós não Tá lá Risada eu sei Ela dá muito Risada O que será? O que será? Um homem sério Que daí Um programa bom, né? Não pesaram o que, né? Você tá engraçado, tem? Ah, mais ou menos Mais ou menos É pra mim Dá risada Dia 31 A gente tá tocando aí Porque é paraíso Aonde é isso? É lá na estrada do Barreiro É? É paraíso Quilômetro? Quilômetro? Qual quilômetro que é? Não sabe o quilômetro? É, pegou a entrar o Barreiro Sai lá, né? Mas tem placa Tem placa pra todo lado Vamos trocar a que hora? Vai ser A partir das oito A partir das oito Vamos tocar o povo lá Ou vai tocar o povo pra dentro? Não, e enche a casa lá É tocar isso aí Tocar o povo lá Vai ser baile? Vai ser baile Que horário que é? Das oito e vai embora Mas os dois com violão Ou tem banda? Não, a gente tem a banda Também tem o grupo Ah, então vai ser quente a coisa lá E lá vai ter a banda Rodeio também Não, lá a gente vai fazer Só nós dois Que bom, né? A banda a gente vai Entrar com ela Mais pro meio do ano Que tem que Deixar prontinho O que que um bom calor Não faz sair Sai o arco do corpo Não tá sortando do arco Isso que é isso É tudo dando amor Vamos lá Tonel Jocel cantando no programa Vamos lá Se eu pudesse Te contar O meu sofrimento O meu sofrimento Te diria Deus pudesse Onde está Ao seu arco Ovaria Mais um ano que eu choro, noite e dia Mais um ano que eu padeço De saudades, vida minha Mais um ano que eu padeço De saudades, vida minha Mais desiste a palmeira Lá na rua Três Marias Suas tonas nós só abrimos Nos domingos de tadinha No trono da palmeira Já está se apagando Os versos de amor recebemos Dentro de um coração No trono da palmeira No trono da palmeira Tudo bom, Marquinhos? A mesa bonita, tem cor sim, cor não Tem namorada? Tem namorada? Não, ainda Ainda não? Ainda bem, cor sim, cor não Vamos lá Programa 27 Mas é que já passaram Ah, que já passaram Você gosta de camisinha bonita Essa cor aí eu gosto As duas cores Vamos lá Fala novamente Vão estar dia 31 Convidando a todos vocês de casa Alô, João, Dona Luzira Panificador, Leão Vai lá também Aonde é? De 31 Na Ípica Paraíso Lá na estrada do Barreiros Sem número Não tem número Ah, maravilhoso Quanto está lá, né? Sem número, né? Sem número Mas só procurar lá, né? Só procurar A casa está chique A casa está chique Achei o Ricardo e a Maria No abração Quem que é o dono lá? É o Ricardo O Ricardo e a Maria E a Maria É todas as quinta-feiras? Toda quinta de sábado agora Ele vai começar Antes ele fazia terça É baile, é forró O que é? É tudo Ele faz os dois Ele começa com a moda E depois vira para o bairão Rapaz, não, agora O pessoal vai chegando Tem uma quereirinha na faixa lá Oh, né? Antes tinha quereirinha na terça E a vacutolada na quinta Agora não sei se está continuando Aí ele está É o fervo Não, como é que chama? Fervo? O que é fervo? Está uma fervida no carne Está uma fervida no carne É bom É bom E então todas as quintas e sábado Quinta e sábado Então vocês estão tocando bem Essa aí eu tenho pra mim Graças a Deus Maravilha, né? Agora eles têm acesso Qual o telefone? É o nove É o doze Nove Nove Nesse Nove E também é o WhatsApp Tá Doze Tá Tá morando com essa pava? Ah, minha namorada é de Cacapava Tá morando com a nossa mãe Você vai com a mamãe? Com a mamãe Então manda um abraço Mamãe, apesar de uma espécie Sim, um abraço Não, hoje não vai preparar que tem o aniversário do tio Luiz daqui a pouco, né? Ah, é? A gente vai tocar lá. Vamos encerrar a boia lá. Vamos encerrar a boia lá. É o Marquinhos. É o Marquinhos contra o Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Toniel e o Juscel cantando mais uma quase a saideira, hein? Vamos lá. Essa vai no meu namorado. Ah, quando a gente ama, qualquer coisa serve para se lembrar. O vencido légeo da mulher amada, que mostra o valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no braço, sobre a feite adeira, mostrando que o quarto, já foi um cenário de um grande amor. E hoje eu me escondei, me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Aquele fio de cabelo cumprido, já esteve grudado em nosso suor. Quando a gente ama e não bebe junto da mulher amada. A gente ama e não bebe junto da mulher amada. Que me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei que entre nós o amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Um pedacinho, sabe? Então você não anda tratando cavalo direito Já não é muito cavalo direito Vamos agradecendo o carinho A audiência de todos vocês aí Agradecendo a Rosana e a mim Que vieram da cidade de São José dos Campos O Rui E aqui que vieram da cidade de? Taubaté Na perda do Mercadão Estava até o estado de São Paulo Vá lá por aí Bica do bug Lá na boca do bug E agradecendo a todos vocês Prometendo voltar com vocês no sábado que vem Se Deus quiser Vai cada um pedacinho Caio aí Tá com giriza? Giriza aquele fio de rosa Tá com giriza? Tá brincando doida? Tá doida? Ah, você vai aonde hoje? Não tô morrendo, não sei Hã? Deixa eu mexer lá dentro Você vai mexer no quê? Vai mexer lá dentro Vai mexer lá dentro? Ai, Deus Essa hora já quero ver em dia Vai embora uma hora Vamos lá Um pedacinho de rosa aí Pra você encerrar Eu vou ficar aqui no meio Vai lá, vai lá Um pedacinho Vai lá Aí vai preparar lá Comercial, ok? O som da viola bateu No meu leito Doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor A perdi a lição São coisas divinas do mundo Vivem num segundo A sorte mostrar Trazendo o pai dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Obrigado, Toniel e Juscel É a porta no mundo Aí o São Luza E o Carreiro E até, e até, e até Sábio que vem A partir das 12 horas Com o micro-programa Dona Isete Costa Muito obrigado Seja tudo Um ótimo final de semana Vamos lá Tchau, tchau, pessoal Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Adão Bijuterias Adão Bijuterias Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Lá você encontra Chia, linhaça, aveia, mel e própolis Geleia real Suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade de produtos Para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Itaubaté Box A19 Esperamos você Comércio de couro Ladeira Taubaté Especialista em celas Arreios Calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria Materiais para tapeceiros E artigos de couro em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro Ladeira Taubaté Eles são sucesso Eles são românticos E levam até você o melhor da música setaneja Os Gargantas de Prata Carlos e Jonathan Paixão, cerveja e mulher Mulher, cerveja e paixão Leve esse show para a sua cidade Os Gargantas de Prata Contatos 11 998752679 91164531 E-mail carlosijonatancd.hotmail.com Os Gargantas de Prata Carlos e Jonathan A melhor pedida para animar o seu evento E-mail carlosijonatancd.hotmail.com